Oi pessoal, tudo bom? Oi, espero que sim. Hoje eu vou vir gravar um vídeo de acabados meu e das crianças. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou começar com os produtinhos que acabou das crianças. Acabou esse talco em creme das crianças, das crianças não, né? Do Lucas, porque o Fernando já não usa mais, então acabou. Meninas, não reparem nas minhas unhas, ok? Porque eu não fiz, não tô tendo tempo, gente. É muita correria, não dá tempo de fazer. Muito, 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 muito. Então acabou esse mês. Acabou o talco em creme do Lucas. Gente, eu amo esse talco, já falei, é maravilhoso. Tipo, acaba, eu já encomendo outro pro Lucas. Eu vou muito, 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 muito. Acabou o sabonete da Granado. Esse aqui é o líquido, né? De glicerina. Gente, esse sabonete aqui é maravilhoso. Eu só usava o de barra, né? Depois que o Lucas pegou alergia, a médica falou que era pra mim comprar de líquido, eu comprei e olha, bem melhor. Lógico que eu não acho que ele dure muito, assim, porque acho que você acaba usando mais, assim, como é líquido, né? Mas é maravilhoso. Então eu também, ó, acabou. Eu também já vou providenciar pra comprar outro pra ele. Acabou do meu filho maior. Esse... Esse aqui, gente, é o Aqua Kids. Ele é o 2 em 1 shampoo. O meu filho usava, eu até vi um vídeo da Bruna Moreno, ela mostrando, né? O shampoo continuador do Homem-Aranha. O Fernando sempre usou dessas linhas, assim, Homem-Aranha, né? E por aí vai, dos carros. Eu sempre comprava, assim, pra ele. Mas chegou uma época que ele não queria mais passar o creme. Como assim? Tipo, não queria. Não queria. Simplesmente falava que não ia passar, que incomodava. Então eu comecei a comprar esses que são 2 em 1. meu, alente-se maravilhoso. Ele não tem sal, não tem corantes, pra cabelos leves e desembaraçados. Ele é de extrato de maçã e camomila natural, mas ativos naturais. É da Aqua Kids, né? É maravilhoso, maravilhoso. Também acabou. Tem um pingo aqui, ó. Então acabou. Só tem um pinguinho aqui. E eu também vou comprar outro pra ele, que eu super amei, assim, então 2 em 1. Maravilhoso. O cabelo dele é curto, então também acho que não tem necessidade de ficar passando creme. Acabou também o lencinho umedecido do Lucas. Esse aqui é da Uggs. Eu gosto de comprar o verde, mas não tinha. Então também comprei esse vermelho. Também gostei. Enfim... Hum... Não tive nada pra falar dele, não. Ele é bem... Eu bem gostei, assim, dele. Não tem nada pra falar, não. Ele é bem legal, assim. Eu também gostei do produto, tá? Então... É... O lencinho também acabou. Acabou esse perfuminho aqui do meu filho, ó. Do Cars. Do Carros. Ele é da Disney. É... Vende no catálogo da Avon. Foi a minha irmã que deu pra ele. E acabou. Então eu tenho que comprar outro perfuminho pra ele. Esse aqui é bem cheirosinho, mas acho que também já passou da idade que ele tava usando esse perfume. Eu acho que eu vou ver na Boticário pra comprar um perfume pra ele. Então... Acho que eu vi lá que tem juvenil. Então eu vou comprar um perfume pra ele novo. Então acabou. Gente, esses foram os produtos que acabou dos meninos. Porque shampoo, essas coisas, pro Lucas eu compro assim, ó. Então meio que demora um pouco pra acabar. Então... Shampoo, essas coisas do Lucas ainda tem. Eu vou começar a mostrar os produtos que acabaram. Tá? Esses são meus. É... Eu vou começar com esse lencinho, ó. Já era. Acabou esse. Eu comprei três, mas eu vou ter essa semana ela comprar mais. Porque vai assim, ó. Tipo, eu tiro maquiagem. Tipo, se eu tô fazendo a maquiagem, se eu borro alguma coisa assim, eu vou, pego o lencinho. Meu, é maravilhoso esse lencinho. Então esse um acabou. Acabou também esse creme para as mãos. Esse é o Todo Dia da Natura. Ele é da Macadamia. Macadamia. E eu adoro colocar um creme assim pra deixar na minha bolsa, tudo. Então esse também já era, ó. Ele tá até sujinho porque... Lembra que eu falei que o Lucas tinha sujado de blush e eu não consegui tirar. Então ele também acabou. Gente... Ai, gente... Olha, sorte que eu já tinha outro desse da Glamour. Porque eu amo. E o meu outro também já tá acabando. Meus perfumes estão todos acabando. Só por Deus. Gente, sorte... Que eu tenho outro porque eu amo esse perfume. Então, tipo assim, os dois estavam assim. Qual acaba primeiro, sabe? Eu passava um pra meio que disfarçar a louca, tipo... Doideira da minha cabeça. Tipo, achando que usando os dois ia durar mais. Então, esse perfume aqui da Boticário. Esse é o da Glamour. Ó, gente... Eu amo esse perfume. Adoro. Amo o cheiro dele. Dos nacionais, eu acho que é o que eu mais gosto. Então, tudo acabou. Pô, meus perfumes estão todos acabando. Tudo quase que junto, assim. Eu acho que eu tenho dois ou três lá. Ainda que tem ainda. Esse aqui também, olha. É o da Florata. Que é maravilhoso. Eu amo perfume doce. Amo. É o da Anne Rose, da Boticário também. Esse aqui nem vai dar pra ver. Porque o frasco dele é meio coisadinho. Então, acabou também. Esse aqui, gente... Não, mentira. Não é aquele que eu gosto mais. Mas é esse. Ah, louca. O da Boticário é aquele. Mas olha isso. Esse aqui é o Kayak Fluir. Gente, eu tinha um preconceito com o Kayak. Tipo, muito tempo atrás. Porque todo mundo comprava só esse perfume, né? Aí eu acho que eles foram e colocaram uma nova essência. Sei lá. Esse é o Kayak Fluir. Gente, tipo, que perfume é esse? Esse perfume, tipo assim, é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tipo, eu não tenho o que falar dele, assim, sabe? Pra quem gosta de perfume doce. Ai, gente. Não acredito que acabou. Esse aqui eu tenho que comprar porque eu não tenho outro. Então, esse perfume, além de ter acabado, é um perfume que eu super recomendo. Então, assim, se você tem meio que preconceitinho ou, tipo, tá pensando em comprar, compra. Eu super, hiper, mega recomendo esse. Fazer o quê, né? Toda a cara nessa bota. Nada pra sempre. Bom, vamos pro último perfuminho. Ai, gente, ó. Eu tenho aqui, ó. Esse aqui, ó, que tá quase, ó, também, ó. Esse aqui, ó, da Glamour, esse é o Secrets. Eu acho que é Black Celayor. É maravilhoso. Esse aqui eu ganhei de aniversário da minha irmã. E também, tipo, assim, sabe? Ai, gente. Docerro, tipo, pra quem gosta de perfume doce também. Esse é maravilhoso. Esse aqui também é da Boticário. Esse aqui é o Glamour tradicional, depois eles inventaram, né? Porque eles ficam inventando várias, né? Só pra gente ficar comprando. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Agora, vamos lá. Maquiagem minha que acabou esse mês. Deixa eu ver aqui. Eu super tô comprando umas maquiagens novas pra mim. Então, até vindo, assim, eu comprei. Então, vai chegar. Comprei umas marcas que eu quero testar. Então, acabou. Esse aqui é o pó 2 em 1 da Avon. Que eu também super gosto de usar. Tipo assim, às vezes eu tô na correria, não quero passar base, não quero passar um pó. Esse aqui é aquele 2 em 1, sabe? Que já passa base compacta de múltipla ação. A cor é a base natural que eu uso. E, tipo, tá prestes. Eu não quero passar base. E é muito prático. Então, esse aqui acabou também. Eu gosto muito desse da Avon. Acabou o meu blush da Avon. Mas eu tenho um monte de blush. Então, esse da Avon acabou. Acabou também, gente. É da Natura. É o pó compacto transformador. A cor é média. Não vai dar porque tá um pouquinho sujo aqui atrás. Mas, olha, e da Renew até saiu um negócio aqui. Meu, tipo, faz milagre. Acabou também o SpectraBan meu. Que ele é o protetor solar e base. Gente, essa base, ela é maravilhosa. Tipo, você passa, sabe assim? É muito bom. Ela vende em farmácia, em drogaria. Ela custa, acho que, em torno de 60, 70 reais. Mas vale a pena porque, ó, dura. Pensa num trem que dura. Tipo, dura muito, dura muito. Então, assim, super vale a pena essa base. Também acabou. Gente, ó, gente. Só acabou coisa legal. Eu amo, 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 amo essa base. Então, também acabou. Esse meu creme. Ó, nem tem mais essa embalagem. Que agora a embalagem nova da Natura é essa aqui, né? Mais gordinha. Então, essa embalagem, ó. Então, assim, eu posso colocar aqui ainda se eu comprar a minha... Mas esse aqui era da Macadamia. Eu amo da Macadamia. A linha é da Macadamia. Adoro, adoro da Natura. Então, acabou. Gente, foi isso que acabou o milho desse mês. Tinha acabado também o meu shampoo e o meu condicionador. Ele tinha acabado o sabonete líquido, o sabonete... Aqueles da Natura, da Ecos, que é maravilhoso, que ele tem esfoliante. Eu ia mostrar, mas eu deixei guardado no banheiro. O meu marido viu os frascos e jogou no lixo, sabe? Ele achou que era pra jogar, mas ele também não sabia, então... Então, acabou. Também tinha acabado esse mês, né? Mas, ele jogou fora, então... Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!